Agora, Ana, a gente vai tratar de um assunto que precisa ser sempre lembrado. O assédio e a discriminação, que são atos muito graves e precisam ser combatidos em todos os ambientes, inclusive nas repartições públicas. Em qualquer lugar, né, Roberto? Infelizmente, essa é uma prática mais comum do que a gente imagina. É por isso que foi criado um grupo interministerial com a meta de elaborar um plano de enfrentamento a esse tipo de crime. O grupo criado para elaborar o plano de enfrentamento ao assédio e a discriminação na administração pública federal é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O GT vai ter grupos, ele vai ouvir todo mundo, ele vai ter um trabalho grande de escuta. Nós temos que pensar de uma forma que esse GT tem que fazer as recomendações. Nada tem que ficar se investigar. O objetivo é desenvolver ações para prevenir o assédio e promover a saúde física e mental dos servidores, tanto em trabalho presencial quanto no remoto. A cerimônia, que marcou a abertura dos trabalhos do grupo nesta quinta-feira, contou com a presença da primeira-dama, Rosângela Janja da Silva, e de outras autoridades. O fato de estarmos todas e todos aqui hoje iniciando esse grupo de trabalho interministerial para a elaboração desse plano de enfrentamento, demonstra que estamos trabalhando juntos para restabelecer a confiança da sociedade brasileira e também dos servidores no Estado brasileiro. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também participou da cerimônia, realizada no dia em que a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 no Rio de Janeiro, varia 44 anos. Quando a gente fala de assédio e discriminação, eu sempre sonho no dia que a gente vai falar só com a prevenção e não sobre os dados que temos tão alarmantes. Quando nós, mulheres, principalmente nós mulheres negras, adentramos espaço de decisão e protagonismo, muitas vezes a gente tem que, diariamente, né, Ana Flávia, comprovar e reafirmar a nossa capacidade de estar nos lugares. O prazo para a elaboração do plano é de seis meses, quando um relatório final deve ser entregue à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.